Mais um navio de cargas saindo aqui do Porto de Santos, nesse domingão 11 de dezembro. O nome desse é Astrea, na frente o rebocador. Associação do Porto de Santos, no dia 14 de dezembro. um rebocador na frente e outro atrás empurrando rumo à saída do Porto de Santos e a linha 927 passando aqui na ponta da praia olha um anúncio de turismo e aí